Seja sempre uma pessoa justa, exerça o poder que você tem com sabedoria. Estabeleça valores e servirão de fundamento para relacionamentos saudáveis. Se você é um líder, também é um exemplo para todas as pessoas que te seguem. Portanto, ame as compreendas e as ajude a crescer. Um beijo da Sofia. Tchau.